PSP para estar jogando o Resident Evil, galera, como manete para o nosso PC Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês o jogo que está rodando aqui pelo PSP Vou afastar aqui um pouquinho Galera, se vocês gostarem aí do vídeo, se a gente bater a meta aí de 50 likes Eu vou ensinar a fazer pelo Wi-Fi, beleza? Sem o uso do cabo Aqui, sai no Select Mostrei para vocês que realmente está dando para jogar bem Andando analógico Movimentando a câmera no Gamepad, nas setinhas Corro aqui no X Miro, atiro no quadrado, que nem o PS2 Pegar a faca aqui Isso aí, galera, vocês podem ver, está bem completo E digamos que o PSP está funcionando como segunda manete Porque está rodando ali no PC também Para quem não viu o meu primeiro vídeo Vou estar deixando aí na descrição, como você está baixando aí esse emulador, beleza? Para quem tem um computador, pode desligar e estar jogando só na tela do PSP, tá ligado? Vamos correr aqui Excuse me Sorry Caramba, estou botando errado Morreu Galera, eu vou dar um pause aqui Eu vou mostrar aqui para vocês Como que fica aí com o manete aí do nosso PC, beleza? Como vocês já sabem, a gente precisa estar usando aí um programa Deixa eu ajustar aqui a câmera A gente precisa do programa aí, do vídeo que eu ensinei no vídeo passado Beleza? Opa Acabei esbarrando aqui sem querer Desfoquei o jogo Um ano depois Tentar botar um aqui do lado do outro Pessoal com acervo Isso aí galera, que vocês podem ver Ficou uma manete aí Com duas câmeras Achei bem legal Até porque todos os botões Ficou bem configurado Cara Tanto no PC Tanto no PC OSP Isso aí galera Então sem mais enrolação Isso aí galera, vocês vão estar precisando Aqui ó O emulador é esse aqui Vão estar fazendo a instalação dele Bem tranquilo Aqui Vão estar botando o next Esse programa instalado no computador Aqui ó Deixa eu tirar a câmera aqui Pra mostrar melhor pra vocês Esse programinha aqui Tem que estar instalado Tanto no seu computador Como no No seu PSP galera E além do Resident Evil A gente pode estar até jogando Alguns jogos online Que eu vou estar mostrando aí pra vocês No final do vídeo, beleza? Essa parte aqui de instalação Demora um pouquinho Mas em um determinado momento Ele vai pedir pra gente estar conectando O nosso PSP Eu vou dar um pequeno corte aqui E já volto Valeu? Isso aí galera Começou aqui ó Já deu o primeiro aviso Aqui Vão estar botando ok Vai abrir aqui esse monte de tela Agora galera Que ele está pedindo O nosso PSP Vou conectar aqui o PSP Aqui ó Conectei o PSP Vou estar minimizando Automaticamente Ele já achou aqui o nosso PSP Ele já achou aqui o nosso PSP Vamos estar clicando aqui Agora só vir em ok Vamos estar finalizando aqui O processo aí Desse emulador Desse emulador Vamos estar botando ok Vou apertar a bola aqui Pra sair do PSP Vai abrir isso aqui É normal Só vocês fechar Aqui galera Aqui galera Agora ó Ele criou Esse aplicativo aqui Beleza? Agora eu vou mostrar aí pra vocês Como está usando Já está no computador E no PSP Aqui vamos estar fechando A aba aqui Que a gente vai passar A comandar aí A tela do computador Galera Isso aí Vão estar botando Modo USB Galera Se esse vídeo Se caso Vocês gostarem Desse vídeo aí Eu vou estar trazendo Aí pra gente estar usando Pelo Wi-Fi Galera O que não vai ter A necessidade do fio Pra isso galera Criei uma meta aí De 30 likes Beleza? Vão estar botando Aqui o modo USB Mesmo E isso aí galera Já estou aqui Dentro do computador Vão estar vindo Aqui nessa pasta Aqui o Resident Evil Qual o botão Isso aí Eu tenho que configurar O Gamepad Galera Logo após aí De vocês Ter instalado aí O emulador E esse Resident Evil Aqui específico Aí pro nosso PSP Galera Eu mostrei aí No último vídeo Vai ser o primeiro link Aí na descrição Beleza? Logo após Dos dois Estar instalado Galera A gente vai estar Vindo aqui O nosso PSP Vão conectar ele No computador Galera Eu aconselho Que vocês não usem A entrada azul Beleza? Usam Qualquer outra Entrada normal Beleza? O PSP Tá conectado Vamos vir aqui Onde está clicando Executar Como administrador Beleza? Aqui galera O de vocês Pode estar Esse aqui Vão estar deixando No Windows E vão estar botando Aqui Beleza? Feito isso galera Só vocês Vê se está Tudo aqui De acordo Vamos dar Um ok E salvar Agora Galera A gente vai Estar vindo aqui Com o PSP Conectado Clicar com o lado Direito Vamos estar Vindo em Controles Control E vamos Estar marcando Esse Resident Evil 4 Aqui Beleza? Galera Galera Feito isso Vamos Passar aqui Para o Cartão de memória Aqui do PSP Para a gente Estar usando O emulador Para conectar O PC Isso aí Galera Não se esqueçam Não usem A entrada Azulzinha Do Do notebook Está escura Que não dá Dando para mostrar Para vocês Mas beleza Galera Agora Aqui Vamos passar Para o computador Vamos Estar notando Que A gente Não move Mais A tela Do computador Com O analógico Do PSP Isso é Porque Galera Agora O nosso PSP Já está Configurado Para o jogo Beleza? Mas Mas A gente Move Aqui Para regular Vai ser Pelo computador Vou mostrar Aqui para vocês Vamos Estar entrando Aqui no game Como eu mostrei Para vocês No último vídeo Vai aparecer Essa mensagem Aqui Vamos Estar tirando Aqui galera Vocês podem ver Está aparecendo Tanto no meu PSP Como no computador Beleza? Agora É só Regular Usando O mouse Do seu Computador No notebook Aí Vamos Testar Aí Analógico Galera Quadrado Confirma E é isso Galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixa aquele like Para fortalecer Galera Que deu um pouquinho De trabalho Esse emulador Estava todo Em inglês Não achei Muita coisa Sobre ele Isso aí Galera E para finalizar O vídeo Vão estar jogando Aí H.O. Aí Eu acho Esse jogo Muito Muito legal Lá no nosso PSP Beleza? Isso aí Galera Eu já estou Online Aqui Opa Tem um bicho Atrás de mim Deixa O cara Que mole Beleza Vamos de novo Vamos Isso aí Galera É Na real Fiquei Deu um lag Aqui Voltei Até porque Muita gente Acha que o Resident Evil 4 roda no PSP Assim Mas não roda Precisa de uma ajuda E uma forma De você estar Capturando A tela Do seu Computador Do seu notebook Beleza? Galera Esse foi o vídeo De hoje Bem Eu não sei Se vai ser Tão útil Assim Para vocês As funcionalidades Não achei Tão Legal Assim Mas talvez Um Pelo Wi-Fi Fique melhor Beleza? Para isso Deixa aquele like Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Galera Valeu Fui Até o próximo vídeo